Fala galera do canal, bom dia, bom dia. Bom dia pessoal, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na cidade maravilhosa, Ipanema, Rio de Janeiro. Vamos fazer uma montagem aqui para a equipe Timbal, né? Somos Timbal, vamos fazer uma montagem bem legal, né? São nove pórticos de madeira nativa, especificamente de garapera, né? Esses pórticos são apoiados em estruturas metálicas, que eu vou mostrar todos os detalhes aí para vocês. A gente vai mostrar, eu e meu pai vamos mostrar, vamos mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui. Chegamos aqui ontem, né? E nós vamos abrir o jogo aí para vocês, como funciona para montar essa estrutura, como que vai funcionar a questão de estadia, enfim, para você que é carpinteiro, vai ser bem legal esse vídeo. Acompanhe o vídeo aí até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, antes de a gente mostrar todo esse conteúdo para vocês. Eu vou mostrar o projeto também, vocês vão ver o projeto, as fixações metálicas, né? Falando um pouco aí, a gente chegou ontem. Chegou ontem. É nascido um monte, ontem, aquela correria, né? E agora está tudo organizado e é só pegar lá, né? E faz sempre que eu não faço telhado, né? Que é de onde que eu venho mesmo, né? Na parte de montagem de telhado. Faz sempre que eu pego um telhadinho, é um telhadinho simples, mas é bom, né? Fazer, eu já estou com saudade, faz muito tempo que eu não faço nenhum, né? E nós estamos fazendo, vamos fazer isso aí. É telha trapeiroizal, né? Pintada eletrostática. É um serviço leve, né? Em vista do que nós faz, né? Mas é legal, né? Só para relembrar um pouco, né? Os trabalhos aí de telhado, né? É um telhadinho em duas águas, coisa bem simples, olha, mas é legal, é legal. O que vale é a arte. Então é isso aí, acompanhem aí. E também saímos de um trabalho que foi maior, B.O. Vocês já acompanharam lá, né? Que foi daquelas placas CLT. Aquilo foi. Agora nós estamos aqui de férias, né, meu? É, porque aquilo lá foi um B.O. Tomando um cafezinho, ó. Na Bina da Praça aqui, ó. Na porta do metrô aqui do Ipanema. E só alegria. E só bênção. Vou mostrar para vocês em detalhes. Não esquece de curtir, comentar. Se inscreve aí no nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer. Se tem alguma forma de nos ajudar aí para fazer esse canal crescer, é você se inscrever. Não sei se você que está assistindo é inscrito. Confere aí se você está inscrito. Dá o seu like. E é isso aí. Vamos fazer história aqui no Rio de Janeiro. Vamos para cima. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Essa aqui é a parte de dentro da obra. Olha lá. O pessoal trouxe a madeira aí. Olha lá. Ontem. Vai de chuva. Mas olha isso. Como é que está o chão aqui. Está bem... Essa obra está bem ruim, assim, né? De infra, enfim. Olha. Esse é o madeiramento. Galera, é aqui a área que nós vamos fazer. Olha lá. Aqui está a estrutura metálica. Que é tipo um estirante. Agora o nosso desafio é a gente montar uma talha aqui. Para subir as madeiras de lá de baixo. É um desafio extenso. Porque a madeira é bem pesada, tá? Uma garapa pesada, grande. Tem seis metros e pouco. Você pode ver que está bem apertado aqui. Tem forma, cano, bicho. Esses são os desafios. Essa aqui não é a obra mais organizada que a gente já esteve. Confesso que deixou um pouco a desejar. Em questão de organização, né? Mas não estamos aqui para, enfim, fazer nenhum tipo de menção contrária, né? Não que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Com certeza. Bom, agora sobrou as vigas para a gente poder subir. Os caibos a gente só subiu. Fiz um passamão. Agora vamos meter marcha aqui nas vigas. Subir ela para a gente poder dar uma limpada nela. Aplicar o verniz e começar a montagem. Estamos aqui na saga, subindo madeira. Trabalhando a forma manual. Lá para cima. Galera, força tarefa para subir as suas peças. Olha, depois a gente vai ter um trabalho aqui para poder tirar essas manchas, né? Mancha de cimento. Tenso. Aí, galerinha, subimos aí os vigamentos aí, ó. 18 vigas. O pessoal da obra deu uma força para a gente aí. Foi bênção. Subimos de lá de cima lá, cara. Realmente um trabalho pesado, viu? Suamos a camisa aqui, viu? Deu para tirar uns líquidos aí, né? Olha o pai aí. Olha a madeira como é que está. Sujou muito, muito, muito. Então nós vamos ter que fazer um trabalho aqui de clarideque, lixar, enfim. Não está lento aí. Vamos dar um... Manchou tudo. Porque a obra tem muito cimento, muita água, enfim. Mas vamos para cima. Os consoles metálicos ainda não chegaram. Estamos aqui no aguarde. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos pintar as madeiras, provavelmente. Olha aí a loucura. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Um lado estaciona, no outro não passa ônibus, é caminhão. Loucura total. Olha o Campana. Campana. Nossa, passei o lamber no carro ali, velho. Você está doido. Galera, estamos indo embora da obra porque é o seguinte... Ixi, deixa eu pôr o cinto. Espera aí. Não tem console metálico. Não tem, eles ainda vão fabricar. A gente vai correr atrás de... Claridec para clarear aquela madeira que você viu que está preta. Então a gente vai atrás. Aqui é um pouco mais complexo. A gente só vende na Leroy Merlin. Leroy Merlin é lá na Casa do Chapéu. Então assim, agora é meio dia. A gente vai correr atrás disso para a gente poder adiantar o máximo que dá. Deu um BO na questão de projeto. Existe uma... Uma... Uma viga metálica, uma viga de concreto que vai chumbar do ferro, certo? Essa viga no nosso projeto, ela está no nível acima de uma viga metálica. Resumindo. Ela está abaixo, deu diferença de altura. O pessoal de projeto está resolvendo. A viga de concreto está na parte superior do perfil metálico. O perfil metálico está na altura. Então ela está com 3 metros por baixo. A viga, a cinta está na altura de cima. Está na altura de baixo. Está na altura de baixo do ferro. Aí, ou seja, os consoles que vão na parede não vai conseguir encaixar, né? Aí tem que fazer um corte, igual de espigão de tesouro em cima do ferro, acabando a zero. Para quê? Para as madeiras descer e ficar tudo na mesma altura do ferro. Sendo que no projeto a madeira é em cima do ferro. Então tinha que levantar a viga, a cinta de concreto 20 centímetros. E eles não vão conseguir fazer isso, vai ter que cortar a viga e fazer igual a tesoura de madeira. Bem dizer, hoje o dia foi meio que perdido. Estamos aqui, mas vamos fazer essa correria, mas cara, não foi um dia produtivo. Não. Mas fazer o quê? Vamos para cima, né? Bom, vou mostrar o projeto para vocês aí. O projeto aí que vocês vão conseguir contemplar, 3D, vocês vão ver direitinho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Fica com esse vídeo aí até o final. Vamos para cima fazer esse canal crescer. Tchau. 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 Tchau.